Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Ok Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos lá! O que é o quê? Vamos lá! Vamos lá! Como assim? Como é que a gente vai? Vamos lá! Mamãe! Vamos lá! Eu amo que você também a gente se faça uma comunidade que é muito importante. Ele se tornou com a bordo. Vem cá! Vem cá! Começa, começa! E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 O que você quer dizer? Amém.